PY1AX Tony, aqui diretamente de Arraial do Cabo, fazendo um vídeo aqui para vocês sobre DB e DBI. Qual é a diferença de DB e DBI? O DBI é quando a gente vê, o DB, as medidas em decibéis são medidas de comparação, tá? O DBI é uma mistura de comparação entre uma antena isotrópica e a antena que você quer fazer a comparação. Bem simples, né? Deixa eu botar esse marzão aqui para trás de vocês, que aí fica melhor de fazer o vídeo. DB, e tem o DBD também, que é a relação entre alguma coisa com a antena dipolo. A gente sabe que a antena dipolo tem um ganho unitário. E a antena isotrópica é como se fosse um átomo, tá? É uma bola no meio de um espaço transmitindo para todos os lados. Então a medida em DBI sempre vai ser maior do que a medida em DBD, tá? Porque a medida de DBD é em cima do dipolo, tá? Por exemplo, se eu tenho, a minha antena tem 8 DBD, então eu tenho 8 medidas acima de 1 DB, eu tenho 8 DBs, tá ok? Agora se for em cima de uma isotrópica, que é uma antena medida no vácuo, que irradia para todos os lados, vai dar um valor muito maior. Então por isso que alguns fabricantes de antena colocam as medidas em DBI, porque fica muito maior o número, aí você acha que a antena tem muito mais DB do que a outra, tá bom? É isso que vocês têm que tomar atenção quando for saber alguma coisa sobre DBs. Já que a minha antena dá tantos DBs, beleza, você tem uma antena direcional, eu tenho uma quadra cúbica, são 8, 9 DBs, né? Porque ela reflete atrás e você consegue irradiar tudo numa só direção. A antena isotrópica, ela transmite em 360 graus, ela é mais até do que uma vertical, porque a vertical não transmite para cima nem para baixo, tá? A isotrópica transmite para cima e para baixo, tá ok? Deixa vocês aí com esse visual aqui, tá? Da praia aqui de... Do meu amigo aí, Cláudio, né? Que eu caralho por aqui, agora tá dando um rolê aí pelo mundo. Né, galera? É isso aí. Então isso foi uma pequena explicação sobre DB, DBI, que eu queria falar com vocês, tá? Pra vocês não entrarem nessa de que, ah, essa antena tá dando tanto, pô, é a mesma antena. Só que o cara botou o fabricante em DB, que vai dar um valor menor, e o outro fabricante bota em DBI. Então são só diferenças em que que você vai comparar, tá ok? Um abraço aí. VY1AX, Tony, aqui de Arraão do Cabo. Valeu, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.